Salve, salve pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse vídeo aqui para o canal. E o assunto do vídeo de hoje é a atualização aí do Android Orion, ou Android 8, ou Android O, aí como preferirem. Acabou batendo essa atualização aqui pra mim no Xiaomi Mi A1, e como esse é um update bastante grande, muitas pessoas aí ficam com medo, dúvidas se devem fazer ou não a atualização, e como essa atualização vai acontecer pra muitas pessoas, resolvi fazer esse vídeo aí e cronometrar até mesmo o tempo que vai levar, como que vai funcionar, se vai acontecer tudo belezinha ou não, pra você fazer a sua atualização mais tranquila aí no seu aparelho. Como vocês podem perceber, a atualização é bastante grande, são mais de 1GB aqui de arquivo. Então, vamos começar aqui a fazer a atualização, fazer o download primeiro e a instalação, e vou cronometrar tudo isso aqui em um outro aparelho, só pra gente ter uma ideia de tempo, até mesmo com o download, já dei um start aqui no cronômetro, são mais de 1GB, a internet, claro, vai depender da internet aí da sua casa, aqui em casa eu tô com uma internet de 20GB via fibra, então acredito que vai ser rápido aqui esse download, e na sequência a gente volta assim que terminar o download de todo esse arquivo aqui de 1GB e 100MB. Então, vamos nessa! Então, pessoal, levou aqui 13 minutinhos pra fazer o download desse 1GB e 100MB de arquivos, agora vamos reiniciar aqui pra atualizar e ver o que vai rolar, esse momento mais crítico aí, quando você reinicia o aparelho automaticamente, é claro, pra fazer a instalação da nova versão da ROM. Vamos deixar o aparelho aqui, e a gente volta na sequência assim que tiver alguma novidade. Acabou de mostrar aqui uma imagem que ele tá atualizando, acabou de reiniciar novamente. Então, é normal aí, como você pode perceber, o aparelho reiniciar várias vezes. Como eu falei, então, a gente volta na sequência assim que tiver novidades, e vamos ver quanto tempo vai levar toda essa atualização. Acabei dando um pause sem querer aqui no cronômetro, mas já tá em quase 14 minutos todo o processo. Então, a gente volta na sequência. Então, pessoal, não deu nem 2 minutinhos aí, ó, tá em 15 minutos ali o cronômetro, eu tinha parado em 13 e meio, ele acabou de reiniciar aqui, e reiniciou rapidinho. A atualização, a instalação, aparentemente, foi bem rápida. Aqui ele tava dando uma mensagem que o sistema foi atualizado com sucesso. Bem, vamos ver aqui agora o que mudou, né, nessa versão, se realmente veio com a versão Orion. Vamos ver aqui a questão do sistema, sobre o dispositivo, e aqui a gente tá com o Android 8.0, que é o Android Oreo, ou o Android O, como preferirem. Então, é isso, pessoal. A instalação é realmente muito rápida, muito rápida mesmo. Eu tenho mais um download que tá sendo feito aqui, acredito que seja de configuração. Vamos ver o que que é aqui que tá rolando agora. Vamos ver se ele carrega, mas realmente bem rápido ao Google Play. Tudo bem, só alguma atualização aqui dos aplicativos que eu tenho, mas já não faz mais parte aí da questão do Orion e do sistema operacional, que atualizou relativamente rápido. Deixa eu pausar aqui o cronômetro. Então, com o arquivo, tudo, demorou mais pra eu baixar, 16 minutos e 20 segundos, mas o processo de instalação aí da nova versão do sistema operacional do Orion, ao menos aqui no Xiaomi Mi A1, foi realmente muito rápido, muito tranquilo. E, claro, eu vou estar utilizando aqui o aparelho pra ver se tem alguma novidade, se tem algum bug, o que que melhorou, o que que não melhorou, pra trazer um review pra vocês. Afinal, eu não fiz o review do Xiaomi Mi A1 aqui no canal ainda, tá joia? Então, essa foi a atualização aqui, o update do Orion, pra quem tá com dúvidas referente ao assunto. Espero que tenham gostado, que possa ter tirado alguma dúvida. E, claro, tem alguma pergunta, mande seus comentários embaixo e participe. Abração, galera, até o próximo vídeo e nos encontramos no YouTube. Fui!